Veja agora o que vem por aí na novela Pantanal, no capítulo 70 que vai ao ar no próximo dia 16 de junho, quinta-feira. José Leôncio enche a cabeça de Juventino para ele se casar com Juma. Tadeu fala para Filó que se sente menos filho de José Leôncio que os outros dois irmãos. Guta fala para Tenório sobre o fim do namoro com Tadeu. Renato atiça a fúria de Zuleika para reivindicar seus direitos como esposa de Tenório. Guta fala para Zefa que ela é sonsa e a culpa pelo término do namoro com Tadeu. Maria Bruaca seduz Alcides. Juventino leva Juma de volta para a fazenda. Juma fala para José Leôncio que o velho do rio é muito parecido com José Lucas. Trindade fala sobre o seu mau pressentimento com José Lucas. Estas são as principais emoções que virão por aí na novela Pantanal. E você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece na sua novela favorita. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!